Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria Lá começa de noite e só termina de dia Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Tô fazendo este que tease, hoje eu quero que se foda Arrebessa essa xereca no meu pau, garota Fudendo com força, vem sentando com força Vai travando com força, nem mexendo com força Fudendo com força, vem sentando com força Vai travando com força, nem mexendo com força Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria Lá começa de noite e só termina de dia Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Pal na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Tô fazendo estepe-tease, hoje eu quero que se foda Arrebessa essa xereca no meu pau, garota Fudendo com força, vem sentando com força Vai travando com força, vem mexendo com força Fudendo com força, vem sentando com força Vai travando com força, vem mexendo com força Cal na seta, na setinha, bota tudo na novinha Cal na seta, na setinha, bota tudo na novinha